Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, sim, sou sério porque o assunto é da maior seriedade. O Senhor Primeiro-Ministro hoje não é já aquele líder de bancada parlamentar que não sabia decidir-se entre Trump e Clinton. Hoje, 2024, depois de tudo o que sucedeu, depois de vermos o que o populismo causou aos nossos países, o Senhor Primeiro-Ministro tem a obrigação de dizer àqueles que marcharam ao lado nazis que não podem violar impunemente a Constituição. Peço que os serviços de transcrição, o mais depressa possível, possam disponibilizar à Câmara que a frase que efetivamente foi dita foi aqueles que marcharam. Eu até nem vou ao ponto de pedir que se disponibilize à Câmara também todas as vezes que o Senhor Pedro Pinto usou exatamente a mesma palavra. Quero apenas anotar que ele não se ofendeu pelo final da frase que é aqueles que marcharam ao lado de quem? De meio nazis confessos. Legenda Adriana Zanotto